É muito importante assinalar o dia do Mundial contra o Bullying. Esta escola do entroncamento é um exemplo de como existe uma atividade que promove uma escola inclusiva, cosmopolita e tolerante. As Forças de Segurança são parte nesta resposta, através de ações que, junto dos estudantes, promovem mecanismos de prevenção, quer do bullying físico, quer do bullying emocional, quer do cyberbullying. É nesta dimensão que, na comunidade educativa, construímos hoje a cidadania da amanhã, aberta à comunidade, aberta à tolerância, com uma dimensão de um país que se orgulha de ser um país que promove a diferença, respeita aqueles que nos procuram, aposta na inclusão como um fator de identidade nacional e de competitividade.